Fala galera, estamos de volta ao canal com mais um Fallout 4 Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês, estamos aqui na ruína de Quincy Eu vou aqui, ó, primeiro Na fábrica de buquê dos automatois, busca As peças daquele cavalinho lá, pra aquele cara lá na Lamação, deixa eu só mostrar aqui O que eu tô fazendo aqui, são essas missões aqui Parte da miscelânea, porque Ah, vamos acabar aqui, não, vamos terminar isso daqui Algumas dessas daqui são todas missões secundárias Mas é daquelas que não tem importância Daí a gente vai pra lá A gente, a gente precisa de Quincy Tá, só vou ter que dar um jeito de dar uma volta aqui Não, 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 não Eu não vou gastar na manição não, gente Eu quero a fábrica Claro que a gente tá aqui em chuva A vaca vai pro brejo Então vamos lá Tá, tá, só vou ter que dar um jeito de dar um jeito de dar um jeito Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, ele transformou o cara em lendário. Vai ter um, vai ter outro. 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 Vai ter um, vai ter um, vai ter um. Ah, ele está fritamente. Ah, Big Mac. Olha o nome do cara. Vamos acabar com Big Mac. A gente está lá em cima. Beleza. A gente entra até para mim. Vamos lá em cima. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Apóstola de fusão. Quarta de identificação. Alguma coisa tem ali de problema. Aqui é onde que eu estou indo. Agora sim. Aqui é onde eu estou indo. 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 Vamos brincar então. Vamos brincar, vamos brincar. 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 Cartão de visita do Picmon. Vamos brincar. 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 É, tava até nova. Então, vamos lá então. Vamos lá. Essa aqui é como se eles tivessem invadido, né? Vamos descer então, vamos ver lá embaixo, lá então, antes de terminar. Vamos lá, a pistola não precisa. Vamos lá, para o tempo eu estar de volta aqui. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Gente, o negócio aqui é bem extenso, hein? Se a gente descer aqui, não vai ter como voltar lá pra cima. Tchau. Aqui tá o Malotov. Beleza. A gente já fez aquela limpa lá. Ah, isso tá aqui. Ah. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Ah, não tem muito É cheio de coisa Será que daqui a pouco a gente É cheio de coisa A gente vai precisar de uma prisão Vou colocar essa casa aqui até com a maneira hein Vamos ver o que a gente vai fazer Só está faltando entregar cá em cima Vamos lá A velha está naquela casinha isolada dele Vamos lá 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 Aqui eles estão Vamos lá 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 Ah, você é todo médico maluco É isso aí, gente Se vocês viram aí, eu vou ficando por aqui Próxima missão a gente De volta pra fazer Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal Até a próxima, mais vídeo, valeu